Os tribunais de contas dos estados continuam na era passada. Olá pessoal, eu sou a Daniela Mantovanelli. Como vocês me conhecem, sou executiva do mercado de inovação e tecnologia. Sou mentora de negócios, conselheira consultiva e palestrante. E nessa vez de palestrante, eu estou aqui hoje com o nosso ilustre senador, Carlos Portinho. E nós vamos falar um pouquinho sobre como que o Senado está enxergando tanto a aproximação do governo com as fintechs, as startups, como que ele, com o olhar dele pessoal de senador, está enxergando essa interlocução que foi estreitada nesses últimos anos. E o lançamento do DREX na parte de regulamentação. Bora lá, senador. Maravilhoso. Esse é um assunto que a gente vai falar sobre ele todo dia. Sim. Inserir a tecnologia nos governos, inserir os governos na era digital. E se a gente fizer aí uma retrospectiva, né? É lógico que a FINEP sempre teve um papel muito importante. Financiamento do setor de tecnologia, de projetos. setor de pesquisa e desenvolvimento muito também, né? Desde os percentuais que são destinados de alguns setores para pesquisa e desenvolvimento. Isso na parte executiva. Mas o Congresso, a área legislativa, né? O poder legislativo, ele entra nesse universo da tecnologia, não tenho dúvida, quando ele aprova o marco legal das startups. Primeiro pela segurança jurídica que traz para um ambiente, um ecossistema que já estava consolidado, em que faltava justamente uma regulamentação que permitisse conferir essa segurança jurídica para o investidor anjo, para as relações privadas, que a lei das startups traz muito bem. E ela agrega um outro fator que é muito importante, a legislação, o marco legal das startups, que é a relação do setor privado com o setor público. Quem já foi secretário, já teve, como eu fui, secretário de ambiente, de habitação, quem está inserido dentro da máquina pública sabe que a gente só pode fazer no governo o que a lei permite. Sim. Diferente do particular que pode fazer tudo o que a lei não veda. No governo a gente só pode fazer o que a lei permite. Sim. E quando você é um gestor e quer trazer inovação para dentro da gestão pública, seja para simplificar processos, seja para aproximar o cidadão, seja para maior transparência, que é uma exigência de certo, integridade, a gente esbarrava na falta dessa legislação. O marco legal das startups, ele traz a possibilidade da contratação de soluções inovadoras pelo poder público. Ainda muito pouco usado. A gente tem alguns contratos público solução inovadora, já contratos inteligentes, já usados por algumas empresas mistas, públicas, alguns poucos municípios e estados. Ainda não está internalizado na rotina dos governos, porque o marco legal das startups permite o sandbox, permite a contratação mais ágil de serviços de tecnologia, de inovação, não pela lei de licitações, mas com um procedimento próprio que traz o marco legal das startups. E a grande batalha nossa, que eu fui o relator no Senado Federal da lei das startups, a grande batalha nossa é inserir isso no cotidiano dos governos e do município e dos estados. E o Tribunal de Contas da União deu um passo gigantesco quando recepciona a lei marco legal das startups, que confere segurança aos contratos que depois passam a ser usados por essas companhias mistas, por esses órgãos de governo, mas a gente vê que muitos tribunais de contas dos estados continuam na era passada, não entraram na era digital, não entenderam ainda o marco legal das startups e isso gera insegurança jurídica para o gestor público, se ele pode ou não usar o marco legal das startups. É importante, eu tenho buscado aqui o Tribunal de Contas do Estado, para que ele possa se pronunciar sob o marco legal, possa orientar os municípios e as prefeituras. E aqui hoje eu trouxe um pouco do que eu acredito será o nosso futuro, na prefeitura do Rio, nos governos do nosso país. A gente aprovou a lei das criptomoedas. Sim, eu ia mencionar justamente isso. A lei foi aprovada, mas ainda não foi regulamentada. O processo ainda não está maduro, né? Não está maduro ainda, porque ainda parece que a tecnologia é coisa do futuro e os homens públicos têm que perceber que ela é presente, ela é imediata, ela é uma urgência hoje, porque está na vida de todo mundo. Além das criptomoedas, eu tinha duas emendas importantes, que aprovamos o Senado e que a Câmara derrubou. Uma que é a segregação do patrimônio, parece que eu estava antevendo o que aconteceu depois, essa instabilidade do mercado e hoje é uma exigência. Até pessoas do mercado que não estavam ainda conscientes de que era necessária a segregação, hoje defendem a segregação. E o outro é a possibilidade, que infelizmente também a Câmara derrubou, mas que a gente vai voltar nesse assunto ainda no meu mandato, eu espero, a possibilidade dos governos terem a sua carteira digital. Aí é que vem a importância do Drexer, da moeda digital brasileira, coloca o Brasil pioneiro nesse assunto, veio do governo passado, está sendo implementado agora, e eu não tenho dúvida, essa moeda digital, ela vai fazer parte das relações do cidadão com o poder público, porque a gente podendo usar, e para usar aqui o tema desse evento que é o blockchain, a gente podendo usar a tecnologia blockchain para as relações do cidadão com o governo, pagamento dos seus impostos, o seu IPVA, os seus registros de documentos. Eu dei aqui o exemplo, uma tragédia como aconteceu agora no Sul, se tivesse já na rede blockchain, toda essa documentação que certamente foi perdida, escrituras, documentos de veículo, em dois segundos você recuperaria com a segurança de que aquilo é válido por conta da tecnologia blockchain. Então, eu me preocupo muito quando escuto alguns prefeitos, aqui na cidade mesmo, dizendo que o Rio é uma cidade digital, não, o Rio é uma cidade de eventos, e eventos digitais ocorrem no Rio de Janeiro e tem que ocorrer ainda mais como esse, porque o Rio é uma cidade de evento, mas a gente dizer que o Rio é uma cidade digital, a gente não está nem perto disso. Se a gente olhar para Florianópolis, se olhar para o Paraná, se olhar para São Paulo, se olhar para o Recife, a gente tem a certeza de quanto atrás, e qual a oportunidade que o Rio de Janeiro está perdendo. O Rio foi a capital do audiovisual, seria a progressão natural ser a capital da inovação, fica para trás de cidades menores até do que a nossa, por conta da gente achar que está na era digital. Mas a gente precisa, na prática, institucionalizar, botar para dentro da gestão pública da cidade, esses instrumentos que a tecnologia provê, como a tecnologia blockchain, que pode, inclusive, dar benefícios para o cidadão usando. Você saber que o recurso chegou lá na ponta, o recurso de assistência social, porque você tem como rastrear, é transparente, evita a corrupção, só tem benefício e aproxima o cidadão. É inviolável. É inviolável. E aproxima o cidadão e facilita a vida dele. E essa é a função do Estado, é a função das prefeituras, da nossa prefeitura do Rio. Estamos muito distantes disso, mas a gente tem tempo ainda de recuperar a liderança que o Rio sempre exerce nesses assuntos de vanguarda. Eu estou muito otimista. Eu tenho acompanhado todo o cenário de tecnologia aqui no Rio de Janeiro. Eu tenho um pequeno protagonismo aqui pela minha atuação no mercado, por já ter passado por empresas de criptoativos, por ter passado por empresas de inovação na área de pagamentos, de payments. E eu enxergo com muito bons olhos o que está acontecendo, especialmente a aproximação entre o governo e as empresas. Porque a interlocução que antes não havia e que está acontecendo agora, ela elimina os gaps de entendimento. Exatamente. Porque nós não deixamos de ser também tradutores do que acontece do lado do governo. Eu que já estive do lado de cá do governo, já estive dos dois lados do balcão, já vesti os dois chapéus. Hoje visto os chapéus da executiva, que atua no setor, e que acredita muito nas mudanças que estão acontecendo. A gente sabe que mudanças, elas requerem tempo de maturação, porque passam pela cultura. É isso. É uma cultura nova. É uma cultura nova. E aí, para a gente fechar, eu entendo, na minha visão, que um dos maiores gaps que a gente tem para conseguir implantar políticas públicas ligadas à inovação, é justamente trazer uma experiência para a população que vá solucionar uma dor daquela população. No seu olhar, como senador e também como cidadão, eu acho importantíssimo, porque aqui nós estamos usando o chapéu. Executivo e cidadão, senador e cidadão. Como cidadão e como senador, o que você acha que ainda falta acontecer de iniciativa para que a gente possa cobrir esse gap e levar mais rápido essa tecnologia de maneira prática? Porque a tecnologia, ela precisa ser prática. Ela vai solucionar, ela vai globalizar, ela vai fazer com que toda a comunicação que ela seja feita mais instantânea, com segurança, com rachabilidade, com integridade de dados. Mas e o cidadão comum? O que falta é, eu tenho dito isso com alguma frequência, é colocar os ativos para funcionar em favor da cidade e do cidadão. Que ativos são esses? Hoje aqui, para falar de Rio de Janeiro, a gente tem a SESPRO, que é a associação que reúne grande parte do setor de tecnologia no nosso estado, na nossa cidade, muito atuante. A gente tem o SEBRAE, que é fundamental, ele foi fundamental para o desenvolvimento dos hubs de tecnologia do Paraná, de Recife, e principalmente também de Santa Catarina. A gente tem os ativos acadêmicos, a gente tem a UFRJ, a gente tem a UERJ, a gente tem a UF, a gente tem as universidades particulares, a gente tem várias universidades que a gente já conheceu em cases de sucesso, como em Florianópolis, no Recife, que elas são parceiros fundamentais para o desenvolvimento. A gente tem o SENAI para justamente capacitar essa juventude que dizem que é neném, que não estuda e nem trabalha, mas é que a gente está errando na comunicação, a comunicação é tecnologia, e a gente tem que qualificar esse jovem, que é ele que vai empreender. Então, o que falta é a gente colocar esses ativos para funcionar. Eu acho que no Rio de Janeiro algumas iniciativas da Prefeitura são muito estantes, são muito isoladas. Há 12 anos, o prefeito quer desenvolver, por exemplo, o centro da cidade como um grande hub, e ele patina. Por quê? Porque falta agregar esses atores. Botar todos os atores interlocutando na mesma mesa. Com o mesmo propósito. É isso aí. É, dialogando com o universitário para que a tese dele seja uma coisa prática, não seja a tese superficial ou rebuscada, que não tenha aplicação na vida prática. Que saia da teoria e venha para o campo prático. E a gente já viu em jogos de tecnologia que deram certo, a indústria, o comércio e o serviço é que demandam essa produção de conhecimento tecnológico. E a gente já viu em Santa Catarina, onde o turismo representava a principal arrecadação da prefeitura, que hoje é o setor da tecnologia, porque eles entenderam isso, juntaram esses atores, a demanda da indústria, do serviço, do comércio e a produção de conhecimento, de tecnologia, que no final vai levar à empregabilidade. ou a gente não vive mais tanto na era do emprego, a gente tem que se acostumar à era do trabalho. Era do trabalho. Era do trabalho. E o empreendedorismo. E essa juventude está ansiando por isso. É sobre isso. E a gente tem errado muito nessa comunicação. Olha, eu achei sensacional, especialmente essa colocação, para a gente fechar aqui o nosso talk, porque as associações, elas têm um papel fundamental. são as associações, como a SESPRO, como outras que nós temos aqui no Rio de Janeiro, mais órgãos que têm voz, que têm interlocução, FIJAR, Associação Comercial, Sistema F, SENAC, FECOMERCIO, todas essas e outras que a gente não conseguiu citar aqui, são importantíssimas, porque elas são a ponte. É isso. Assim como nós somos a ponte, elas também são a ponte. Senador, muito obrigada. Eu me sinto... Eu me sinto muito honrada vestindo o papel de entrevistadora, vestindo aqui o chapéuzinho de entrevistadora no Talks com o Dani, entrevistando aqui no Blockchain Rio Festival o senador Carlo Portinho. Muito obrigada. Deus te abençoe. Um abraço, pessoal. tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti